Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar, tá, no nosso livro de ciências. Nossa aula hoje vai ser de ciências. Nós vamos iniciar aqui na nossa página 2 do nosso livro e vamos estar falando sobre a alimentação, certo? Para iniciar aqui o assunto, vamos começar a leitura aqui que o livro traz para a gente, essa leitura. Vamos ler lá. Então, leia um trecho do livro A Incrível Fábrica de Cocô, Xixi e Pum, de Fátima Mesquita. Então, vamos realizar a leitura, tá? Eu vou estar lendo aqui e vocês vão acompanhando no livro, tá bem? Então, olha lá. Toda vez que você corre, faz gol, dá susto nos outros, penteia o cabelo e joga videogame, está gastando energia. Mesmo quando não faz muito, mais do que apertar o botão do controle remoto para mudar de canal da televisão, você também está gastando energia. Porque o seu corpo precisa respirar, fazer o coração bater, o cérebro funcionar. É muita coisa, não é? Seu corpo bonitão precisa de energia e substâncias especiais para que tudo isso funcione. E é aqui que mora a grande pergunta. Como é que o seu corpo consegue essa energia? Como é que o nosso corpo consegue ter toda essa energia para fazer todas essas atividades e fazer o funcionamento do nosso corpo? Como você responderia a pergunta feita no texto? Como é que vocês acham que o corpo consegue essa energia? Vocês conseguem imaginar? No decorrer do nosso dia, a gente precisa o quê? Para se manter bem, né? Beber muita água, se alimentar bem. Então, daí vem essa energia que o corpo precisa. Siste outras atividades realizadas por você que necessitam de gasto de energia. Vocês, quais são as outras atividades que conseguem realizar em casa agora? É que vai estar vendo esse gasto de energia, né? Como ele falou, qualquer movimento a gente já vai estar gastando energia. Ou levantar do sofá, ou brincar, quando estiver brincando, estar correndo, sempre vai estar liberando energia no corpo. Certo? Agora vamos aqui para a nossa página 3, que nós vamos começar falando sobre os alimentos. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui a leitura. Os alimentos. Para nos mantermos vivos, saudáveis e dispostos para realizar as mais diversas atividades incluídas e citadas no texto apresentado no início, correr, andar, escravo de alguém, né? Necessitamos de energia. Essa energia é obtida por meio dos alimentos e do ar que respiramos. Então, essas energias vão ser através de quê? os alimentos que nós consumimos, né? Que a gente come e o ar que a gente está respirando. Esse ar também vai estar trazendo energias para o nosso corpo. Mas você já se perguntou de onde vem os alimentos que consumimos no nosso dia a dia? Para ajudar você a compreender a origem dos alimentos, tente se lembrar de sua última refeição e anode o nome dos alimentos incluídos nela. depois procure identificar a origem de cada um deles e discuto resultados com o professor e colegas. Como nós não estamos em sala de aula, a gente não pode estar anotando. Mas aí você em casa pode estar anotando tudo o que você consumiu, tudo o que você comeu, tá? E aí agora vamos descobrir a origem de onde veio esses alimentos que vocês consumiram, tá? Então, olha aqui, ó. Ao relembrar a sua última refeição e anotá-la no caderno, você deve ter percebido que os alimentos têm diferentes origens. Então, vocês podem estar anotando aí no caderno de vocês. Qual foi a última refeição que você comeu antes de assistir esse vídeo aqui da nossa aula? O que vocês se alimentaram? Se foi de manhã, o que vocês tomaram de café da manhã? Se foi à tarde? O que vocês almoçaram? Lancharam? Então, anotem lá e aí a gente vai descobrir a origem desses alimentos. Olha aqui. Vamos ver aqui a origem? Vamos iniciar aqui abaixo, ó. Vamos começar a descobrir. Frutas, como banana, verduras, como alfaces, cereais, como trigo, são alimentos de origem vegetal. Então, aqui, ó, temos a imagem de exemplos de alimentos vegetais. Alimentos vegetais, verduras, legumes, frutas, tudo isso são de origem vegetal, tá? Então, quando você comeu uma fruta, ah, comi uma maçã hoje de manhã. Qual foi a origem dessa maçã? Uma origem vegetal, tá bem? Agora aqui, ó. As carnes, os ovos e os laticínios são alimentos de origem animal. Então, quando você comer carne, ovo, leite, manteiga, queijo, isso são alimentos que são de origem animal, tá bem? Veio dos animais. Aqui abaixo, agora, nós temos a água aqui no canto, né? A água e o sal de cozinha são exemplos de alimentos de origem mineral. Então, a água que bebemos, o sal que utiliza para temperar a comida são alimentos são alimentos de origem mineral. Então, a gente já conseguiu descobrir três origens de alimentos, né? Primeira lá, vegetal, né? Que é frutas, legumes, tá? Tudo isso vão estar aqui nos vegetais. De origem animal, carne, ovos, laticínios, tudo isso vai ser de origem animal. mineral e origem mineral vai ser quem? A água e o sal, tá bem? Então, são três origens dos alimentos, tá? Então, quando vocês forem comer, aí já sabem. Ah, come isso. Qual é a origem? Só lembrar da aula, tá bom? Agora, nós vamos virar a nossa folha e vamos aqui para as nossas páginas, né? 4 e 5. Vamos para a página 4 e 5, tá? Abrindo o livro assim, ó, fica mais até mais bonito para enxergar, olha só, né? Mas eu vou dobrar assim para ficar melhor a leitura, tá? Então, vamos acompanhando a leitura aí e agora a gente vai ver os tipos de nutrientes. Vamos lá, tipos de nutrientes. Uma alimentação saudável deve conter o consumo de todos os nutrientes de forma equilibrada. Os alimentos que consumimos contêm diferentes tipos de nutrientes, que devem ser ingeridos em quantidades equilibradas para a manutenção da nossa saúde. Os principais nutrientes encontrados nos alimentos são carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. E cada um deles tem uma função específica em nosso organismo. Então, né, tendo uma alimentação saudável, a gente vai conseguindo absorver, né, diversos nutrientes daquele alimento e aí nós temos todos esses aqui, ó, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, né, que vamos estar retirando de acordo com a nossa alimentação. Então, aqui, o livro vai explicar em cada quadradinho o que é cada um deles, ó. Então, iniciamos aqui primeiro com os carboidratos. Está pequenininho aqui para enxergar, então vocês acompanham a leitura no livro, tá? Então, os carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos são os nutrientes que fornecem energia para o corpo. Então, é os carboidratos que vão estar fornecendo essa energia para o nosso corpo, tá? Por isso, os alimentos ricos em carboidratos são chamados de energéticos. Eles podem ser encontrados em muitos alimentos, especialmente naqueles de origem vegetal, como os feitos com farinha de trigo. Pães, massas, milho, não, pães, massas, biscoito, que são alimentos vindos, né, da origem do trigo. Os cereais também, arroz, aveia, milho, as raízes e os tubérculos, batata, mandioca e as leguminosas, feijão, lentilha e ervilha. Então, esses são alimentos que são ricos em carboidratos, são de origem vegetal. Os doces, como balas, chocolates e sorvetes, também são alimentos ricos em carboidratos, pois contêm bastante açúcar, que é um tipo de carboidrato. Então, nós temos carboidratos nesses alimentos de origem vegetal, né, nós vimos lá cereais, do trigo, alimentos vindos do trigo e também nós vamos ter nesses doces, balas, chocolates e vão ter o açúcar, né, o açúcar é um tipo de carboidrato. Aí temos aqui a imagem, ó, de alguns carboidratos, tá, para observar. Agora vamos aqui para o outro lado, ó, vamos ler esse aqui do alto. Os lipídios, vamos lá. Os lipídios ou gorduras também são nutrientes energéticos, pois servem de reserva de energia para o organismo. Além disso, as gorduras também atuam na manutenção da temperatura do corpo. Os lipídios podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal, como o óleo, soja e o azeite, o azeite de oliva. E animal, como carnes, ovos e laticínios. Então os lipídios a gente pode estar encontrando eles tanto alimentos de origem vegetal como de origem animal, certo? Vamos agora aqui para o lado. As vitaminas são nutrientes reguladores, pois regulam o funcionamento do organismo. Elas podem ser de vários tipos, vitaminas A, B, C, D, E e K, sendo encontradas em frutas, legumes e verduras. A vitamina A, por exemplo, pode ser encontrada em vegetais amarelos e alaranjados, como o pimentão e a cenoura. Essa vitamina é muito importante para manter a saúde da pele e dos olhos. Já a vitamina C é encontrada em frutas cítricas, como o limão e a laranja, e em vegetais, como o brócolis e couve. Essa vitamina previne resfriados e favorece a cicatrização e o crescimento dos ossos. Então, é muito importante as vitaminas, né? Essas vitaminas C, principalmente agora nesse momento, né? É bom a gente estar consumindo. Vamos agora ver os sais minerais, que está bem aqui embaixo das vitaminas. Os sais minerais também são os nutrientes reguladores. Eles podem ser encontrados em diversos alimentos e atuam de diferentes maneiras no organismo. O ferro, por exemplo, é essencial para a formulação de algumas células do sangue. As principais fontes de ferro são as carnes, os ovos, as leguminosas e as hortaliças de folhas verdes, como a couve. Já o cálcio e o fósforo são necessários para a formulação de ossos e dentes, sendo encontrados em laticínios, em carnes e em hortaliças de folhas verdes. Tá? Então, esses aqui foram os sais minerais. E aqui abaixo, vamos ler aqui o último, que são as proteínas. As proteínas são nutrientes necessários para a construção e a renovação das células do corpo. Por isso, alimentos ricos em proteínas são chamados de construtores. Alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios, são ricos em proteínas. Além disso, alguns alimentos de origem vegetal, como as leguminosas e as castanhas, apresentam alto teor de proteínas. Então, tudo isso, quando você tem uma alimentação saudável, o nosso corpo cada vez fica melhor, fica mais rico em energia e a gente consegue ter esse melhor funcionamento do nosso corpo. Um profissional que cuida dessa alimentação, que explica melhor e pode estar dando uma dieta mais adequada para cada tipo de pessoa é o nutricionista. Ele que vai estar trabalhando com esse mundo da alimentação. Então, mantenha uma alimentação saudável, comem verduras, legumes, frutas, bebam bastante água também, que é importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora que nós já vimos sobre tudo isso, sobre as proteínas, lipídios, carboidratos, vimos tudo, cada um, cada um que cada um é, vamos virar para a nossa página 6 agora. Vamos aqui para a página 6 do nosso livro. Continuando, falando de alimentação, só que agora a gente vai falar dos alimentos processados. Vamos ver lá o que são os alimentos processados. Observe as imagens a seguir que diferença você nota entre os alimentos retratados em cada uma delas. Temos aqui duas imagens de alimentos, duas pilhas de alimentos. Temos aqui a primeira, temos a segunda. Qual a diferença que vocês conseguem notar só de olhar? Aqui nós temos vegetais, frutas, aqui já temos alimentos que são comprados, prontos, que já estão lá no supermercado, que são alimentos industrializados. Então, a gente já consegue observar logo umas diferenças. Mas vamos ler aqui abaixo, olha lá. Os alimentos retratados na primeira imagem são frescos e se apresentam na forma como são encontrados na natureza. Já os alimentos representados na segunda imagem foram fabricados pela indústria. É por isso que eu falei que são alimentos industrializados. Então, os primeiros são alimentos frescos, foram retirados da natureza daquela forma mesmo ali. E os outros já foram alimentos que foram para a indústria e aí se transformaram em outros alimentos e viraram os alimentos industrializados. Olha lá, foram fabricados. por isso são chamados de alimentos processados, que foram fabricados. O consumo de alimentos processados tem se tornado cada vez mais comum em nossa sociedade, pois são práticos na hora de consumir e armazenar. E dura muito mais do que os alimentos frescos e naturais. Então, geralmente a gente sempre compra, vai no seu mercado, compra um biscoito, compra... Isso são alimentos processados, né? Eles vão durar mais tempo? Vão durar mais tempo. Mas também se comer em excesso pode estar vindo fazer mal para o nosso corpo. Então, é bem melhor optar por alimentos frescos, uma fruta, mas também pode comer um biscoito, mas nem sempre, uma vez ou outra. Então, olha lá, o consumo de alimentos processados tem se tornado cada vez mais comum, né? A gente acabou de ler isso. Então, olha lá, entretanto, para que fiquem saborosos e não se extraem com facilidade os alimentos frescos, né? Muitas substâncias são adicionadas a esses alimentos. Então, eles pegam os alimentos frescos e vão adicionando substâncias que vão dando durabilidade, né? E aí, consegue ter esses alimentos industrializados com uma grande duração. A gente pode consumir ele por um maior período de tempo. Essas substâncias são chamadas de aditivos alimentares. Analise quais são os aditivos alimentares mais usados e a principal função de cada um deles. Então, aqui nós temos uma tabela com os aditivos alimentares, tá? E a função de cada um deles. Então, temos conservantes, acidulantes, acidulantes, edulcorantes, corantes, aromatizantes, flavorizantes e espessantes e emulsificantes. Então, tudo isso é adicionado nesses alimentos para fazer com que eles durem mais tempo, né? Então, a gente sempre, vocês já observaram lá nos alimentos que a gente compra uma torrada, compra um biscoito, compra um salgadinho, sempre vê uma tabela lá atrás nutricional e aí vem dizendo tudo que está ali naquele alimento, né? Então, às vezes, é melhor a gente optar por alimentos que têm poucos ingredientes, alimentos que são frescos, saudáveis, do que alimentos que são ricos em conservantes, corantes, que são coisas que não vão fazer tão bem para o nosso corpo, né? Então, aqui, a gente conseguiu observar os alimentos processados, certo? Bom, então, de acordo com o que nós estudamos sobre alimentação, né? O que tem nos alimentos, a origem desses alimentos, alimentos frescos, processados? Eu quero que vocês respondam duas questõezinhas, tá? Primeira lá, eu vou colocar aqui ao lado, tá? Mas olha lá, eu vou explicar. Na primeira, eu quero que vocês observem a alimentação de vocês no decorrer do dia. O que tomou café, o que lanchou, almoçou, jantou, tá? E vai anotando todos esses alimentos. Depois, vocês vão classificar. Quais foram esses alimentos que foram de origem vegetal, tá? frutas, legumes, que foram de origem animal, carne, ovos, manteiga, leite, o que vocês comeram? E qual foi o de origem mineral? Sal, água. Então, vocês vão anotar, tá? Tudo isso que vocês consumiram. E vão classificar a origem desses alimentos, certo? Depois, na segunda questão, de acordo com esses alimentos que vocês comeram lá durante o dia, quero que vocês me digam, se a alimentação de vocês tem mais alimentos frescos, que são alimentos frutos, legumes, alimentos mais saudáveis, ou tem mais alimentos processados, que são aqueles que foram industrializados, tá? Que foram feitos em fábricas. Então, vocês vão me dizer lá, se na sua alimentação tem mais alimentos frescos, no decorrer da minha alimentação, eu comi mais alimentos frescos ou comi mais alimentos processados, tá? Vocês vão escrever lá pra mim, tá bem? E vocês vão copiar essa atividade no caderno, tá? Quem tiver com o caderno em casa, copiar lá no caderno, tá bem? Se o caderno ficou na escola, copiem numa folha e aí, no retorno das aulas, vocês vão me entregar, tá bem? Então, nossa atividade de hoje vai ser essa, tá bem, quinto ano? Então, hoje nós estudamos lá o nosso livro, né, sobre os alimentos, viemos desde a página 2 e paramos aqui na página 6, tá? Então, hoje nós explicamos até aqui, até a página 6 do nosso livro, certo? Então, nossa aula de hoje foi essa, tá? Fiquem bem e até logo. Tchau. Tchau. Tchau.